Foram divulgados os nomes dos vencedores do Prêmio Jovem Cientista. A edição deste ano tem como tema segurança alimentar e nutricional. Esta edição do Prêmio Jovem Cientista contou com mais de 1.900 inscritos. A estudante do ensino médio, Joana Pasquale, de 17 anos, foi uma das vencedoras. A Joana inventou uma fita que identifica se o leite que tomamos em casa está contaminado. Joana, explica pra gente como é que essa fita funciona. Então, eu escolhi três fraudes comuns na indústria de laticínios e eu desenvolvi essa fita indicadora, que é capaz de identificar três tipos destas fraudes. Em 40 segundos o consumidor coloca o leite aqui e espera pra ver a coloração que ele adquiriu. A fita contém três reagentes que eles vão identificar. Formol, alterações no pH, que seria a soda cáustica e amidos. A castanha do Brasil, também conhecida como castanha do Pará, ganhou destaque na pesquisa desenvolvida pela doutora em nutrição Bárbara Cardoso. Ela descobriu que o consumo diário da fruta, rica em selênio, pode ajudar a prevenir o mal de Alzheimer. Bárbara ganhou o primeiro lugar no Prêmio Jovem Cientista, categoria Mestre Doutor, e participou pela internet do anúncio dos vencedores. Nós vimos que a castanha do Brasil, uma unidade diariamente, foi suficiente para recuperar a deficiência desse mineral. E, além disso, nós percebemos uma melhora importante em alguns testes cognitivos aos quais esses pacientes, esses indivíduos foram submetidos. Há mais de 30 anos, o Prêmio Jovem Cientista reconhece o trabalho de pesquisadores brasileiros. Quatro categorias concorrem. Ensino Médio, Superior, Mestrado, Doutorado e Mérito Científico. A premiação vai de computadores a recursos em dinheiro e bolsas de estudo concedidas pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o CNPQ. No total, este ano, vão ser distribuídos R$ 800 mil entre os vencedores. As instituições que mais apresentam trabalhos de qualidade também são premiadas. A Universidade Federal de Santa Catarina e a Escola Estadual de Educação Profissional Joaquim Nogueira, de Fortaleza, foram as vencedoras deste ano. Todo ano nós lançamos uma chamada feira, que é a feira de iniciação científica e cultural. E dela são retirados trabalhos que participam de exposição municipal, estadual e a nível de Brasil. O presidente do CNPQ destacou a importância do prêmio para o desenvolvimento científico do país. Nós, coletivamente, estamos transferindo para vocês todos e todas a responsabilidade de comunicar à sociedade de uma forma totalmente compreensível a importância da contribuição e impacto intelectual, social e econômico com o qual todos vocês contribuem para um desenvolvimento socialmente justo, equitativo e sustentável desse país. Obrigado. Obrigado.